Olha, segundo o IBGE, existem 139,3 milhões de animais de estimação no nosso Brasil. E nós temos um passo a passo especial hoje para você que ama o seu pet. A designer de acessórios, Fernanda Ritz, está aqui de volta, hoje pela Redilize. E ela vai nos ensinar a fazer uma joia afetiva em resina que leva o pelinho do seu animal. Olha só que ideia, Fernanda, bem-vinda, viu? Muito obrigada, muito feliz de estar aqui de volta, muito feliz por estar representando a Redilize, uma marca que eu gosto tanto. Ai, a gente também adora, ainda mais essa técnica que permite tantas possibilidades, principalmente essa, para você homenagear o seu pet, né? Exatamente. A resina, ela permite que a gente possa eternizar tudo que tem símbolo afetivo para a gente, né? Então, tanto a gente tem os gatinhos, os cachorrinhos, que são nossos verdadeiros filhos, né? Então dá para fazer uma joia, um chaveirinho para guardar essa lembrança de um bichinho que já partiu ou um bichinho que está aí com a gente. Olha, gostei demais. Vamos aprender, então, por onde a gente começa. Vamos lá. Gente, vocês vão olhar os modelos que nós trouxemos aqui, que pode ser, você pode fazer o pingente e colocar direto o pelinho. Eu vou marcar essas lixas para ter mais espaço para você, tá? Por exemplo, gente, eu tenho três nenéns em casa, viu? É mesmo? Então trouxe... Quem são? É o Camilo, a Zuzu e a Judita. São os nossos filhos, meu e do meu esposo, o Sandro. Então, ó, tem aqui os pelinhos deles aqui. Engraçado, cada um é de uma cor, ó. Então, o que é possível fazer? Você pode preparar a resina e já aplicar os pelinhos dentro, no formato que você deseja. Ou eu quero ensinar uma técnica, gente, que é bem legal, que é assim. Você pode fazer uma peça pequena de resina e colocar em outra peça maior. Entendem, gente? Então é um enxerto, né, que a gente fala. Então, eu já havia preparado antes, posso mostrar para vocês? Da própria resina. Eu vou demonstrar, exatamente. Então eu fiz esses coraçõezinhos aqui, pititicos. São menores. Então eu usei um molde pequenininho em formato de coração, tá vendo? Apliquei os pelinhos, isso que eu vou demonstrar para vocês. Cobri com a resina, esperei secar e eu vou colocar num pingente maior. Vamos lá, agora eu estou vendo ali, os pelinhos estão ali dentro. Isso. E eu nem faço acabamento nesses coraçõezinhos, sabe? Eu só faço o processo de resina e já aproveito. Até quando eu tirei aqui, eu observei que alguns estão com uns pelinhos espetadinhos um pouquinho para fora. A gente tira com a tesoura. Dá um jeitinho, né? É muito tranquilo. Perfeito. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Para essa técnica, é legal que a Redilize tem já um kit próprio para joias pets, tá bom, gente? Que a gente usa essa resina aqui, a resina cristal. Essa mostra aqui para o balinho. É a resina cristal de baixa viscosidade. Certo. Olha lá. Aí você tem um quilo. Aí eu coloco... Não precisa de balança, tá, gente? Essa resina. Ela vem um quilo. Não precisa? Não precisa. Por quê? Isso é muito bom. Ela não tem a necessidade. Você mesmo pode dosar a quantidade de gotinhas que você deseja. No máximo, assim, quando o tempo está muito quente, num calorzão, verão. A gente coloca um pouquinho menos, porque o catalisador, ele tende a esquentar a resina, né? Mostra ali. Esse aqui, ó. O catalisador, então... Que é o endurecedor, sabe? Ele vai endurecer essa resina, né? Ele vai reagir. E quando está frio, a gente põe mais um pouquinho, mas... Geralmente, gente, eu uso uma medida assim. A cada um dedinho de resina no copo, eu coloco dez gotas, tá? Tá. Sempre funciona. Perfeito. Isso é até legal pra quem está começando, então, né? Exato. Ah, é muito simples. Não tem como errar. Porque a gente sabe o quanto, quando vai trabalhar com resinas, é importante essa proporção. Isso. E isso facilita, sabe? Facilita. Facilita mesmo, pra quem está começando. Porque eu ouço muita gente falando, nossa, é muito legal fazer resina, trabalhar. Eu estou vendo na internet, está bombando. Mas é fácil de fazer. E aqui a gente mostra que é fácil. E a Fernanda traz essa técnica, que ficou ainda mais fácil. Muito. Aí, com o palitinho, nós vamos manusear pra ficar bem homogêneo, né? A resina e o catalisador. Você consegue apoiá-lo aqui? Com só pra gente ver qual imagem fica melhor. Se é a do Madruga ou a do Balinha? Vamos ver. O Madruga hoje está meio desanimado. Não sei o que aconteceu. Segunda balinha. Ele já foi a do Balinha. É do Balinha, ele já foi a do Balinha. Eu já fiz a misturinha. Como que você sabe, só pra eu entender que você faz meio, vamos dizer assim, no olhômetro, né? Isso. Eu procuro misturar por uns 40 segundinhos, assim. Que eu sei que já deu tempo, né? E você já consegue sentir o resultado, o efeito? Em 40 segundos ainda não. Não. Ainda não. Porém, se passar mais um pouquinho, ela já vai ficando gelatinosa. Essa resina cristal, ela catalisa bem rápido. Então tem que ser jogo, tem que ser um pouquinho ágil, assim, na hora do manuseio, sabe? Você já trouxe aí um molde de silicone. Isso, isso mesmo. Esse molde tem algum preparo? Não, nenhum. Posso aplicar porque ele é maleável de silicone, né? E o que eu observei, gente, quando eu misturei a resina e o catalisador, ela gerou um pouquinho de bolha. A RedLiz tem um produto muito legal que pode servir como antibolhas. Que é um monômero de estireno. Nossa, peraí, baixa a mão assim, baixa a mão assim. Como fala? Monômero de estireno. Ela torna a resina mais líquida, né? E com isso ela estoura as bolhas. Parabéns, você falar isso sem travar a língua? Meu Deus. O que ela faz? Ela torna a resina mais líquida, né? Então com isso ela acaba estourando as bolhas, sabe? Tem bolha aí? Dá pra ver? Ah, deixa eu ver. Vê aí, vamos ver na imagem do Madruga aí, ó. Vamos ver. Olha lá. Vamos ver. Ele acaba sendo um defeitinho técnico, né? Essas bolhas. A não ser que você faça um pingente com matemática do mar, por exemplo, com ganchas, né? Esse aqui não tem uma medida certa. Você pode virar um pouquinho. Posso demonstrar aqui, gente? Deixa eu ver. Segura aí. Você vira aqui assim. Olha lá. Até as bolhas sumirem. Mistura bem. Sumiu, pronto. Já pode aplicar no molde, certo? Ótimo. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a parte. Eu vou fechando aqui pra você, tá? Ah, muito obrigada. Importante o uso de luvas, como você está utilizando. Isso, máscara também, tá, gente? Eu não estou usando hoje só pra não atrapalhar aqui as orientações. Mas como que funciona, gente? Eu pego o pelinho. Eu vou fazer os corações pititicos aqui, tá? Eu gosto de picotar com uma tesoura mesmo. Eu faço assim, ó. É possível? Tá. Dá pra ver assim? Tá. Tá picotando. E vou preenchendo aqui a cavidade do molde, né? Assim. Esse molde já está com a resina, é isso? Já. Eu já havia feito a primeira camada, tá? Primeira camada. Ah, eu cortei assim, super grandão, gente. A ideia é picotar menorzinho, mais certinho, tá? Com mais tempo, vai picotando. Isso. Mas só pra vocês compreenderem. Tchau. 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 Tem alguma específica? Aqui atrás tem o número, ó, Rogerinho. Então, por exemplo, a 80, você começa com a 80? A 80, ela tem o grão mais grossinho, então é ela que serve pra tirar as imperfeições, né? Eu sempre corto um pedacinho. Aí você vai lixando pra tirar todas as imperfeições. Movimentos repetitivos. Você tá com espaço aí? Tá ok? Pra você? Não, pra você aqui na bancada. Tá certo? Tá ótimo. Tá ótimo. Ó lá. Então aí, é a primeira etapa de lixar. E ela vai ficando branquinha assim. Isso. Certo. Aí a gente segue assim, por aproximadamente 5 minutinhos cada lado. Depois vai pra 220. 220. Exatamente. E daí vai diminuindo. É o mesmo processo também, tá? Aí quando a gente começa a lixar, ela fica toda branquinha desse jeito. Some tudo. A gente até pensa, nossa, será que eu estraguei o pingente? Mas isso é necessário pra gente poder fazer o acabamento da peça, tá? Parece que tirou a transparência, mas não. Exatamente. Ela fica toda arriscadinha. Agora nós vamos precisar polir. É isso? Aí começam as lixas d'água, exatamente. Ah, tá aí com lixa d'água. É. Número 600. A diferença da lixa... Posso dobrar assim? Pode, pode sim. Eu vou até cortar um pedacinho, Rogerinho, pra demonstrar, porque a gente tem que molhar na água. Tem que ativar com água, né? Isso. Nós temos dois minutos. Vamos lá. Eu quero mostrar esse processo que é muito importante. Aí vocês molham, gente, o pingente e a lixa e o mesmo processinho. 5 minutinhos cada lado. Me lembra. Ó, ela vai soltando assim, ó. Ah, já vai soltando, ó lá, ó. Aí ela vai ficando transparente, daí fica prontinho. Sim. É basicamente isso. Pode fazer mais. Aí a gente finaliza... Depois vai ter que polir? O polimento com uma estopa, a gente usa alguma massa de polimento, né? Você consegue fazer um pouquinho aí pra nós? Nessa dá certo? Dá, dá sim. Dá? Ela necessitaria de todos, mas eu posso fazer a demonstração, né? Eu posso pegar uma massa. O que que é isso aí? É uma massa de polimento mesmo. Aí, gente, vamos supor que eu já tivesse passado, né? Todas as lixas. Você passa assim um pouquinho. Olha que interessante. Estamos aprendendo aí. E é lindo, sabe? Quando vai ficando transparente, vai aparecer. Porque daí você vai vendo o resultado, né? Isso. Aí você fricciona assim. E o acabamento é tão importante. Muito. Ainda mais quando a gente tá falando em acessórios. Exatamente. Que vai ter contato com a pele. Isso. Isso mesmo. E a beleza é que faz a diferença mesmo da peça, né? Voltou um pouquinho a transparência? Eu acho que voltou sim, ó. Ela ficou com um pouquinho dos riscos, mas dá pra ver? Olha lá, mostra ali pro Balinha. Aí, ó. Olha lá. E depois... Olha só! Depois é só aplicar o cordão que você deseja. Você faz um furo com... Como que você faz? Existe um equipamento chamado micro-retífica. É super baratinho, super tranquilo. Daí você faz o furinho, sabe? Faz o furo, coloca o cordão, né? Que pode ser... É, por exemplo, esses daqui são banhados, né? Já bem prontos. A ouro ou a prata. Aí é só colocar o cordão. Você só põe uma argolinha. Gente, que lindo que fica, hein? Ou você pode pôr um chaveirinho, né? Muita gente gosta de chaveiro. E pode fazer com couro também, né? Exato, exatamente. Olha, a Fernanda me presenteou com um que eu quero mostrar. Feito com uma folha, gente. Olha quantas possibilidades a gente consegue criar com essa técnica. Nós estamos passando os contatos da Fernanda aí. Quem quiser... Lindo, lindo, lindo. E conhecer mais o seu trabalho, né? Quem quiser comprar, adquirir... Muito obrigada. Temos o nosso curso também, para quem quiser aprender essa técnica. Ai, que ótimo. Curso online. Aqui, gente, na televisão, a gente faz a introdução do assunto. Porque são muitas técnicas, possibilidades e dicas. Então é importante buscar esses cursos que facilitam mesmo, né? Sim. Eu vou mostrar as peças prontas. Sim. Porque estão tão lindas ali, olha. Tem até algumas com flores também, sabe? Olha que lindo. Para ter uma ideia. Essa é aquela... Lindo demais. Sabe? Que a gente assopra. Ah, é que assopra. Gente, que maravilhoso. Olha aí com flores. Às vezes você tem algum elemento da família, né? Exato. Que significa bastante para você. Faz também. Quando alguém casa, tem um buquê de noivo, por exemplo. Quando você vai viajar, você pega uma conchinha do mar para guardar. Você fez com a flor do casamento? Sim. Fazemos bastante. Que legal essa ideia.